Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como exportar um site WordPress. Você vai poder exportar ele pela ferramenta local, pelo servidor que você tem. Se você estiver usando uma outra ferramenta diferente, você vai conseguir exportar. É um dos plugins mais fáceis que eu já usei para exportar sites. Geralmente dá um monte de dor de cabeça, dá um monte de problema. Você tem que ter um plugin para exportar, um plugin para importar. Nesse caso você vai conseguir exportar e importar usando o mesmo plugin. É muito fácil. E esse plugin é de graça, você não vai precisar pagar nada por esse plugin. É um dos melhores plugins WordPress para exportar site. Então você vai conseguir clonar o seu site WordPress muito fácil, muito fácil mesmo. Então como sempre, vamos lá. Eu peço para você ficar até o final do vídeo que entre aqui. Em algum momento do vídeo eu vou dar uma super dica, não vou dizer que eu vou fazer no final. Porque algumas pessoas podem pular para o final. Então eu vou deixar aqui em algum momento. E se você vir, ver a dica, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então bora lá. O plugin que a gente vai usar é esse daqui. WP Vive de Backup Plugin. Esse plugin que a gente vai usar, tá? A gente vai vir aqui na loja do WordPress. Eu já deixei instalado para facilitar, né? Esse aqui é o plugin que a gente vai usar. Esse plugin aqui é muito bacana, muito bacana mesmo. Mas peço que você não saia do vídeo ainda. Continue aqui que eu vou ensinar para você como você faz para exportar o vídeo, tá? O vídeo não. Como você faz para exportar o seu site. Eu tenho aqui uma instalação WordPress com esse hambúrguer aqui, ó. Esse belo site de hambúrguer aqui, que é um site de teste, né? Um site modelo. Semana que vem, se vocês quiserem, eu ensino como que faz para instalar esses sites aqui, modelo, com esse site do hambúrguer, tá? Se vocês quiserem, é uma ferramenta nova. Ela é parecida com o nosso Starter Templates do Astra, mas esse aqui é diferente. É um outro tema, é um outro plugin. É diferente. Se vocês quiserem, semana que vem, eu trago aqui como que faz para ter esses sites bacanas aqui, ó. Esse site aqui foi instalado com um clique só, tá? Eu não fiquei fazendo manualmente. Foi bem rápido mesmo. Se vocês quiserem, semana que vem, eu trago para vocês. Esse aqui é o nosso site modelo, que eu vou copiar. E esse aqui é o nosso site, que eu vou trazer o site para cá. Tá vendo aqui, ó? O site está vazio. Olha aqui em cima, ó. Presta bem atenção aqui em cima, tá? Para vocês não falarem que eu estou sacaneando aqui. Então, esse aqui é o nosso clone. E esse aqui é o nosso site, que vai servir de modelo. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no backup, vive de backup. Vou clicar aqui, ó, em backup now. Só que antes, você tem que marcar essa opção aqui, ó. Você marca essa opção. Lembra de marcar ela, tá? Se não, pode ter erro de segurança aqui. Então, é bom só por garantia. Você marcar esse botãozinho aqui, tá? Que só vai poder ser deletado manualmente. Clica aqui no backup. Ele vai gerar o backupzinho aqui em cima. Ele vai mostrar para você. Aqui você pode escolher se você quer backup do banco de dados e dos arquivos WordPress. Aqui você marca se você quer só dos arquivos e aqui só do banco de dados. Daí é que essas outras opções são para quem paga, né? São opções pagas daí. E aqui você pode escolher se você quer mandar para algum lugar. FTP, SFTP, Google Drive e outras opções aqui, tá? Mas aqui você pode fazer localmente que é bem mais fácil. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou marcar aqui. Eu marquei essa opção aqui para fazer o backup do banco de dados e dos arquivos. Então, ele vai clonar tudo. Ele clona até o usuário. Login e senha, tá? Então, você tem que lembrar de marcar o login e senha, tá? Porque senão, se você não marcar, você vai perder porque ele pega tudo mesmo. Tudo, tudo. Aqui ele já fez o backup. Esse arquivinho aqui, ó. Bem pequenininho. Nesse caso, tem 74 megas. 70 megas porque é um site pequeno, né? Mas no teu site, provavelmente vai ter 500 megas, 800 megas. Porque se o seu site já for um site mais antigo, né? Você clica aqui no botão Download. Ele vai gerar um arquivinho aqui embaixo, ó. Esse arquivinho aqui. Ele faz o backupzinho aqui. Aqui está indo rápido porque eu estou com as duas instalações locais, né? Eu estou usando aqui o local, aquela ferramentinha local que a gente conhece já. Se você não conhece aqui no vídeo, tem vários vídeos explicando essa ferramenta aqui. Como que instala a WordPress na máquina localmente. Estou usando ela aqui, né? Se você quiser saber, eu vou deixar aqui no card. E você fica de olho aqui. Então, aqui está o nosso backup, nosso arquivinho com o banco de dados e os arquivos. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá na minha instalação Clone. Ela está até em inglês aqui, ó. Nem mexi. Está em inglês, como vocês podem ver. Vou pegar aqui, ó. Em Plugins. E vou vir aqui, vou ativar o Vivid Backup. Está ativo. Vou apagar esses outros backups que tem aqui, ó. Vou apagar. Vou deletar eles aqui, ó. Para vocês verem que eu não estou mentindo. É muito fácil mesmo. Vou clicar aqui em Upload. Aqui, ó. Upload. Vou pegar o nosso arquivinho aqui e vou arrastar aqui para dentro. Agora, você tem que clicar no botão aqui, Upload, tá? Ele não vai sozinho. Clica aqui no botão Upload. Aguarda um pouco. Ele está fazendo aqui o Upload. É bem rapidinho, tá? Se o teu servidor for um pouco mais lento, né? Daí vai demorar um pouquinho mais. Vai depender do seu servidor, da sua conexão de internet e da maneira que você fez, né? Se você pegou aqui por Storage aqui, então pode ser que demore um pouco mais. Vai depender de vários fatores, né? Então, fez aqui o arquivinho. Ele vai botar uma mensagem aqui que está feito. E agora é um ponto muito importante. Se você não fizer nada, ele não fez o backup. Ele não fez. Ele não importou aqui, ó. Você pode olhar aqui. Ele não fez ainda. Por que ele não fez? Porque você não mandou ele fazer. Ele não faz nada automático. O que você vai ter que fazer agora? Se você tiver vários backups aqui, você vem e marca essa opção aqui. Nesse caso, eu só tenho um. Então, eu vou clicar aqui no botãozinho Restore. Tem que clicar nesse botão aqui, tá? Você tem que lembrar bastante que você tem que clicar aqui. Lembra bem disso. Tem que clicar nesse botão que se você não clicar, ele não faz. Clica nele e aguarda. Vai mostrar aqui um log com todas as opções aqui. Clicou no botão Restore, vai aparecer essa tela branca. E ele não começou a fazer o backup ainda. Como você pode ver aqui, ó. Não está feito o backup ainda. Você tem que vir nesse botão aqui e clicar. Essa parte é um pouco chatinha, assim. Os caras poderam ter feito mais automatizada. Só que eu acho que eles fazem assim para a gente não cometer erros, né? Etc. Para ter certeza do que a gente quer fazer. Então, você tem que lembrar que tem que clicar novamente no botãozinho aqui. Senão, ele não faz. Isso aconteceu comigo várias vezes. Eu fiquei, nossa, não está funcionando. Mas não é. É que eu esqueci de clicar no botão aqui. Clica no botão. Aparece uma mensagem, se você tem certeza. Clique OK. E agora, ele vai começar a fazer o backup. E agora, começa a mostrar um log do que ele está fazendo. Muita gente me perguntou como que faz backup do local para o servidor, né? Do servidor para o local. Está aqui a ferramenta, pessoal. É a ferramenta mais fácil que tem. E o melhor de tudo é que é de graça. É muito prático mesmo. Pronto. Apareceu uma mensagem aqui que está completa o restore. Vamos lá para o nosso sitezinho aqui de modelo. Ah, lembrando. Ele restaura até o login, tá? Então, você tem que logar com o teu login novo. Na verdade, com o login do outro site que estava aqui, né? Você vai usar o login desse site aqui. No caso, o site antigo, né? Vamos colocar aqui a senha. Como eu uso uma senha bem básica aqui. Ele já logou. Vamos voltar lá no site. Eu vou clicar no site aqui. Eu vou fazer um F5. Se você quiser, você pode entrar aqui no grupo do Telegram. Que a gente tem aqui no canal. Pronto. Está aqui a ferramentinha. A ferramentinha de upload de site. E lembrando que eu falei no começo que tinha uma ferramenta de... Uma dica que eu ia dar para vocês, né? Uma dica muito bacana. Que eu vou trazer para vocês um vídeo futuro. Que é esse site aqui, ó. Semana que vem eu vou trazer para vocês. Eu vou mostrar para vocês esse site aqui. O que esse site faz? Você cria uma instalação de teste. Em qualquer site, você cria uma instalação de teste. Então, você pode testar o site WordPress sem fazer cadastro nem nada. E esse site fica no ar por dois dias. Então, você pode pegar e testar. Fazer um monte de coisa. Mostrar para o seu cliente. E esse site vai ficar em dois dias no ar. Depois ele morre. Então, é bem prático mesmo. Ele tem todas as funções do WordPress. Você pode fazer upload de plugins, de temas. É bem bacana. Mais para frente, eu vou trazer esse site aqui. Para a gente... Vou mostrar para vocês mais a fundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Curte no like ali. Curte em se inscrever no canal para receber mais informações. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.